Música Bem-vindos ao programa Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL. E nós estamos hoje aqui com o Pedro Leite, que defendeu uma dissertação com um nome bastante interessante, que se chama Adorno e Hockheimer versus Batman e Robin. Da estética Kemp como possibilidade de superação de alguma coisa. É um trabalho que lida com a ideia do Kemp, que a gente pode caracterizar como uma espécie de bom gosto sobre o mau gosto. Como é que é isso, Pedro? Então, essa é uma boa maneira de começar a entender. O Kemp é um apreço pelo artificial, pelo extravagante, pelo falso. É como se fosse um mau gosto gourmet, para usar uma expressão que está em moda. E por que isso me interessou? Porque eu vi nisso, assim, essa tentativa de ressignificar produtos da indústria cultural como um modo de talvez tentar ir contra a ideia da própria indústria cultural de Adorno, de que os consumidores são completamente passivos e não há espaço para diálogo. E a partir do momento em que se aplica uma lógica industrial à obra de arte, ela vira simples entretenimento e não, enfim, acaba-se... Todo potencial de transcendência daquilo acaba, né? Então, eu tentei entender e procurar saber se o Kemp poderia ser visto como uma maneira de ir contra isso, de uma brecha para os consumidores de lixo cultural deixarem de ser simples receptores e passarem a ser produtores daquilo, né? De ter um diálogo com a obra, que é algo que vai de encontro aos estudos culturais, né? Que dizia algo parecido com isso, assim. Então, eu, para isso, para falar sobre o Kemp, eu me baseei num texto da Suzana Sontag, de 1960, no qual ela inaugura a discussão sobre o assunto, né? academicamente e dá como se fosse uma cronologia do termo, assim. Ela fala que é um termo que começou meio que com uma piada interna, uma coisa de um pequeno grupo, assim, na subcultura gay americana e algo meio que autenticava o pertencimento àquele grupo e também que servia como para você, como é uma minoria para você se empoderar em relação não só ao capital, mas ao resto da sociedade, né? Então, originalmente, o Kemp era um apreço por musicais da Broadway, por óperas ou por cantoras que eram sempre muito exageradas, muito falsas, muito cheio de, muito rococó, assim, digamos, né? Era um resgate disso e uma apropriação disso, né? E ela, enfim, nesse artigo ela dá vários exemplos e tal e ela diz que um problema é que a partir do momento em que o mercado percebe que há essa, que isso existe, que há essa demanda, digamos assim, ele passa a produzir obras já pensando nesse tipo de recepção irônica da questão, né? Então, ela separa os dois tipos de Kemp que ela fala. Um, no primeiro momento, que seria o ingênuo, né? Que é quando uma obra, ela realmente tentou ser muito boa de uma maneira muito grandiosa e falhou, né? E se deu muito mal. Então, aquele desastre todo seria interessante de você consumir e construir um outro significado. E o outro tipo de Kemp seria um Kemp produzido, que é justamente isso, a partir do momento que percebe-se que isso é algo a ser vendido, você já produz tendo em vista esse tipo de consumo, esse olhar meio oblíquo, assim, sobre a coisa, né? Utilizando critérios estéticos totalmente diferentes. Quer dizer, então, existiria uma espécie de lógica de resistência, né? No Kemp, quer dizer, você se vê, assim, atolado em mercadorias culturais que são de uma qualidade questionável, eu vou dizer, bom, já que eu tenho essa avalanche de produtos culturais na minha cabeça, sendo assim, me bombardeando, eu vou escolher exatamente aquilo que é o pior, né? E vou desfuncionalizar a ruindade, né? Por assim dizer, ou a má qualidade, né? Então, e aí você tem esses tipos diferentes de Kemp, que é o Kemp ingênuo, que dá um... Qual seria um exemplo aí de um Kemp ingênuo? É, eu usei na minha tese dois objetos que eu acho que eles representam bem os dois tipos, né? O Kemp ingênuo, na verdade, ele não é um exemplo... Porque é difícil achar um exemplo que seja só uma coisa ou só outra, né? Mas, enfim, eu usei o exemplo do... Justamente, como o título diz, do seriado do Batman da década de 60, acho que todo mundo já não viu, pelo menos reconheceria, né? Que é aquele seriado no qual você tem... Tudo é muito falso, né? Porque tentou-se fazer uma transposição direta dos quadrinhos para a televisão, sem nenhum tipo de mediação, assim. E você tem... E você, junto com isso, você tem várias marcas cronológicas que você vê hoje, né? Tem isso também. Você tem os uniformes um pouco mal feitos, o diálogo meio cafona... A barriguinha do Batman, né? O Batman um pouco gordo, aquele visual bem carregado, bem colorido, que hoje, com as outras encarnações do Batman, no cinema, na televisão, aquilo ficou muito datado e muito... É muito estereotipado, assim. Porque se você for ver os filmes, por mais que eles queiram realmente apelar a um público infantil, eles sempre tentam inserir o Batman numa narrativa minimamente realista ou que tenha algo a ver com o mundo real, né? Mas o seriado, não, assim. Estudando, eu percebi que... Estudando a história, né? Eu percebi que ele não é tão ingênuo, assim. Já se sabia que ia ter um apelo... Não sei se na época... Isso eu não consegui entender isso. Na época, já se usava esse termo os produtores da série, mas já sabia que ele poderia ser apreciado não só pelas suas qualidades, também pelos seus defeitos, né? Mas ele é um ótimo exemplo, porque é um exemplo clássico, assim. Você fala de camp, lógico, as pessoas... Logo, as pessoas falam... Ah, é tipo o seriado do Batman, então. E ele é um bom exemplo disso, assim. Diferentemente do exemplo que eu usei do camp produzido, que ele... É o filme Pink Flamingos, né? Do John Waters, de 1973, que ele... Ele foi feito já tendo... Utilizando uma... Uma estética completamente diferente, assim, do que se geralmente espera no filme. Se ele for analisado pelos critérios convencionais, ele é um péssimo filme. Os atores são ruins. A filmagem é péssima, a captação de áudio é tudo uma porcaria. E fora que, assim, moralmente ele é deplorável. Filmes sobre pessoas corruptas e perversas. Só que o... E o personagem principal é uma drag queen completamente... Por ser uma drag queen, completamente exagerada e colorida e gordona, assim, que... Que acho que incorpora muito esse espírito, assim, de artificialidade, de exagero, de... Mas é uma coisa... Até infantil um pouco, assim, porque você vê as pessoas fazendo as piores atrocidades no filme, assim, se eu listar todos aqui, eu não acho que... Nem vai poder ir ao ar, mas... Mas, no final, ele é um filme bastante engraçado, porque é tudo feito de... É tão falso, é tão exagerado, que aquilo... Não tem como você se chocar com aquilo, entendeu? E ele foi feito já tendo isso na cabeça. O John Waters não tentou fazer um filme bom para poder ganhar muito dinheiro e vender para os grandes estúdios, nem nada. Ele sabia que aquilo era um nicho muito pequeno de fãs daquele filme. Mas... E o que eu acho... Olhando agora, depois que eu terminei minha tese, eu percebi que esses dois tipos de camp, eles correspondem a duas intenções bastante distintas, assim. O camp ingênuo, ele é uma tentativa de democratizar a produção cultural, né? Não é só... Não vem de cima para baixo, diretamente, assim. E você pode dialogar com aquilo, você pode construir o seu próprio sentido, você pode dizer o que você quiser dizer. Aquilo que você está consumindo diz o que você quer que aquilo diga, né? Enquanto que o camp produzido, ele é o contrário, ele é uma tentativa de distinção social, de se distinguir de um grupo, estabelecer uma hierarquia estética diferente a partir do mau gosto e se colocar no topo, né? Então, são duas intenções bastante distintas. Quer dizer, nesse segundo caso, ele pressuporia que haveria um grupo que lidaria com aquele objeto sem ser de uma forma auto-irônica, né? Sim. Como, por exemplo, não sei, ir para o show do Vando e a pessoa que está aproveitando, curtindo o show do jeito que é e a outra pessoa curtindo de um jeito auto-irônico porque está se vendo, curtindo algo. Você sempre precisaria de alguém que não está entendendo a piada para aquela piada poder fazer sentido, né? Enfim. Quer dizer, então, você construiu um debate, quer dizer, tem um debate no qual se insere a sua dissertação, né? Que é, por um lado, a escola de Frankfurt, o Adorno e o Hockheimer, né? Dizendo, o que importa é a produção dos objetos, o processo de composição, aquilo que eles têm do aspecto formal. Por outro lado, você tem o pessoal dos estudos culturais, né? Dizendo, não, a constituição do objeto é importante, mas a recepção do objeto também tem um papel fundamental e você pode desfuncionalizar os objetos, você pode utilizar os objetos para aquilo, para a finalidade que você quiser, né? E aí, qual foi a conclusão que você chegou desse debate em relação ao Kemp? Quer dizer, o Kemp, de certa forma, ele mostra um certo limite dessa postura desfuncionalizadora dos objetos, não? Sim. Porque, na teoria, realmente seria bastante essa ideia romântica de desfuncionalização, assim, de você poder fazer o que você quiser com aquilo e de que isso anularia toda a opressão da indústria sobre você, ela logo se prova ineficiente, assim, porque se você faz a recepção do produto que é industrializado, né? Indústria cultural. E por mais que você tente lidar com aquilo e mudar e fazer piada, aquilo não deixa de ser um produto que foi feito nessas bases, né? Ele só poderá ser agenciado por uma indústria que, enfim, você não detém o poder sobre aquilo, né? Então, a gente vê muito isso na internet, a internet tem uma capacidade de de fagocitar as coisas e desconstruir as coisas muito grande, mas não tem o que fazer com isso, né? As coisas continuam funcionando normalmente. O único negócio que você pode fazer com isso é ganhar dinheiro com isso através de uma grande empresa. Então, sempre volta ali para o início. Então, essa ideia é meio furada, digamos assim, ela é, assim, tem os seus méritos e tal, mas não é uma possibilidade de superação de alguma coisa, como diz o título. Então, agora, só para acabar, em relação ao Brasil, como é que seria, assim, a dinâmica do camp no Brasil? O equivalente do camp no Brasil é o brega? É, então, na minha tese, eu expulsei algo sobre esse assunto, falando sobre a música brega e a recepção que ela tem por partes da sociedade que a escolheram para gostar ironicamente, enfim. Mas, logo que eu comecei a pensar nisso, tentar inserir isso dentro da minha discussão sobre o camp, eu percebi que era um assunto completamente diferente, assim, porque o panorama sociológico do Brasil é bastante diferente e sui gêneros, assim. Acho que no Brasil tem muito mais a ver com a desigualdade social, o abismo social que existe no Brasil, é uma questão muito mais cruel, assim, e racista até, porque aqui no Brasil, e nessa parte eu usei bastante a obra de Bourdieu, que ele fala sobre a distinção social, que ele fala sobre o resgate de bens culturais pouco valorizados por parte de uma classe, desde que aquela classe esteja suficientemente afastada daquele bem, para ela não ser confundida como alguém que realmente gosta. Então, você declarar o seu, para uma classe, uma classe média, uma classe média alta, declarar um amor para uma música, estilo musical brega, ou qualquer outro estilo, assim, considerada popular, é como se você estivesse dizendo, olha, eu sou tão melhor, eu estou tão acima de você, que eu posso gostar disso, sem ter o menor medo que eu vou ser confundido com você, que gosta disso de verdade. Então, o aspecto mais, vamos dizer assim, o Kemp, a brega, no Brasil, teria um aspecto mais elitista. É, ele é mais maligno, assim. Mais maligno, entendi. Legal, Pedro. Obrigado. Essa foi a nossa conversa de hoje, e até o próximo Pesquisa em Pauta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto